O que é santo casamenteiro? Sim, pra mim foi o São João. O São João? Eu vou lá falar com ele. Você vai parar de fazer fofoca ou não vai? Que isso, Santo Antônio, você enlouqueceu. Eu nunca fui fofoqueiro. E quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro? Não foi você? Não, eu nunca faria isso. E depois falam a mesma coisa a meu respeito. E tem mulheres que a meia-noite oram no espelho pensando que eu fosse mostrar o seu futuro marido. Quem nasceu? É isso aí. Como é que a gente toma banho aqui? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que tá esse fedor de CC danado aqui. Pelo visto você não tem conhecimento do seu estado. Você tá morto. Quem é que tá morto, velho? Eu tô, tô bem de saúde. Tô me sentindo bem. Você tá ficando é xarope da cabeça. Ô, Tarzão! Ó, o senhor é Tarzão mesmo? Sou. E o que que tá fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Ah, mas eu vi você no cinema outro dia? Aquele que você viu era outro. Eu desencarnei há muito tempo. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra da Jane e do cipó e você, foi verdade? É. Leventaram o seu cipó. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra. É isso aí. A vaca foi pro brejo, né? Ô, diabo. Ô, Nhonhon! Ô, Jecão! Que bom que você veio. Você trouxe aquele saco de dinheiro que eu dei pra você guardar? Aquele dinheiro que eu juntei pra me encasar e depois não deu mais tempo? Trouxe? Você trouxe um saco de dinheiro? Mas que que é dinheiro? Tô vendo outra coisa. Não trouxe saco nenhum, aquele dinheiro eu dei pros pobres nenhum. É? Depois aconteceu a pior ainda, né? Eu ganhei na loteria expiritiva, aí que azarou de uma vez. Por quê? Porque é por causa desse dinheiro que eu tô aqui. Bom, depois você conta tudo direitinho pra mim. Porque agora eu não tenho tempo. Eu tenho que apresentar os novos espíritos. Eu sou novo, cheguei agora. Mas você tem que esperar. Até eu receber ordem. Ué, você já reparou como tudo aqui é bonito? Que lindo que é. Reparou? É, Nhonhon. Só que é bonito. Lindo. Mas é chão, puta bom. Já me falaram, aqui não tem futebol, tem? Não. Não tem no futebol, não tem mais nada. Acabou. Tem forró no domingo, no sábado? Não tem. Não. Tem mulher boa? Tem, mas nós não vê. Ah, é assim. Não vê, eu sei que tá velho, mas eu vejo. Que que é isso? Eu tô aqui, mas não tô morto. Só eu, só eu. Tudo quanto é terreiro me chama numa hora só. Eu não aguento mais. É muito trabalho. Vamos, pajacó. Agora eu te tô esperando. Mas não se pode, não dá uma cochilada. Isso já explica. Vai, quando você voltar me procure, que nós vamos fazer queixa no departamento do trabalho. Tá bom, Zercão. Um dia isso tem que acabar. Subam 10, que estejam prontos para reencarnar. Vem para o terreiro do Geraldão. Rápido. Ô, mas como essa gente trabalha. Ainda lá na terra o pessoal fala, morreu, descansou. Aí eu descanso. Mas aqui é assim mesmo. Tem que trabalhar. É? E você dá licença, que eu tenho muito o que fazer. Tá vendo, Aê? Você tá velho e tem que trabalhar. Ô, Jacão. Você vai ser o responsável de controlar os espíritos disponíveis. O que que é isso? Apenas permanecer com o anjo de tráfego em sua sala e assistir a descida e conferir a volta dos espíritos. Já sei. Desce 10, sobe 2. Isto. Permaneça aí. Até que São Gabriel o chame. Agora eu vou ter que ficar sentado aqui. Senta pra lá, senta pra cá. Ninguém resolve nada comigo. Eu não vou ficar aqui nada. Eu vou dar uma descidinha na terra. Ah, vão tudo pra me dar batata. Onde vai? Eu ia dar uma descidinha na terra. Mas você sabe que não pode ser. Mas enquanto não resolver a minha situação aqui, o que que eu faço aqui? Eu vou lá embaixo. Creia, Jacão. Você precisa rezar. Ah, não encha também, que eu tô cansado de rezar lá embaixo e não fazer outra coisa. Mas, anjo, é preciso mais cuidado com esse nosso irmão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto